Música Boa noite pessoal e hoje mais um dia muito feliz Lembram-se dessa cachorrinha que apareceu lá na nossa live online? Então, ela ganhou um novo lar Estamos aqui na casa da Dona Cristine, da Dona Nair E ela agora trouxe mais alegre ainda pro lar Porque já tem duas mãozinhas aqui Como que chamam os outros cachorrinhos que vão fazer companhia pra elas? É Snoop e o Theo O Snoop e o Theo já são adultos E estão ansiosos agora da nova amazinha que vem no novo lar também Então eu agradeço a cada um que compartilhou o nosso vídeo da live Porque esses compartilhamentos foram fundamentais Para que cada animalzinho desse que apareceu aí na telinha do seu celular E comprasse os lares especiais Como da Dona Cristine e da Dona Nair E o Snoop foi adotado também Isso, e é muito importante O Snoop, a Dona Cristina tava contando pra gente E deu pra ele na rua, né? É, vamos dar foto dele pequenininho Isso mesmo, posta lá no nosso vídeo Pra o pessoal acompanhar É muito importante abrir as portas dos lares Para esses animais Pois todos eles estão encontrados sem esperança Muitas vezes acreditando no plano do ser humano, né? Então, pessoal, é isso aí Continue ligados em nossas redes sociais E acompanhe Pois é muito importante Vermos situações como essa Esses momentos de carinho, né? E de alegria, né, Dona Nair? E agora só tem aí um bebezinho no caso Eu sei até um neto pro cachorro Não bate no cachorro Porque o cachorro recria a tua O cachorro fica estorto E Deus tá com isso Você viu o verso? É isso aí Muito obrigada por vocês estarem adotando A nossa família Ai, já mora Ai, você vai ficar Tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau